Olá, meus amores! Pró-Maria de volta nessa semana maravilhosa! E eu tenho certeza aí, né, que vocês estão muito, muito animados com o quê? Com essas ideias que estão surgindo aí pra todo mundo, ah, eu quero férias logo, eu quero me divertir com essas dicas e orientações aí da Pró-Maria! E hoje, né, agora aqui com vocês, nossa aula de número 207. A Pró sabe, né, que todo mundo aqui já sabe as recomendações, não é isso? Bom, vamos começar a nossa aula aqui pra gente ver, né, qual atividade divertida aí que a Pró vai ensinar aí pras férias desse terceiro ano maravilhoso. Então, vamos aqui, né, compartilhando o material com vocês. E me digam, estão animados, estão anotando tudo direitinho aí? Eu sei que vocês estão. A Pró-Maria está empolgadíssima, se divertindo tanto quanto. Imagina aí que vocês estariam se divertindo em casa com cada um desses momentos, na preparação, na aula em si. Estou me divertindo muito com vocês, né? Então, vamos lá, o nosso, nossa aula de hoje, nossa aula de número, você já sabe, 207. Olha só o tema nessa nossa aula de hoje. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser aí que conte outra. Então, hoje aqui com Pró-Maria, teremos o quê? Quem diz isso? Entrou por uma porta, saiu por outra? Hum, será? O que será que a Pró-Maria trouxe aqui pra vocês hoje? Bom, mas vamos lá, vamos aí de dica, né? Bebam água, não esqueçam, gente, de beber água aí nessa férias, certo? Todo mundo hidratado. E agora, sentem aí um lugar bem confortável e ouçam com atenção, certo? Vamos lá. Bom, agora a Pró vai ler uma história aí pra vocês, né? Vamos ler essa história e conhecer aí, né? Um pouco mais sobre alguma coisa, porque as histórias, elas sempre nos ensinam alguma coisa, não é isso? Vamos lá. E a historinha de hoje é As Bonegas da Vó Maria, tá? E quem quiser aí, né? Reler, interagir com essa história, pode simplesmente fazer o quê? Olha aquele aplicativo de leitura de QR Code, pega o celular, ó, direciona aí pra esse código na TV de vocês, ou pra quem tá aí assistindo no YouTube, e já vai ser direcionado, ó, direitinho aí, né? Para essa história, ou pode ir no site que tá aí embaixo, olha, dê uma olhadinha aqui, ó, aqui do lado, aqui, ó, dá uma olhadinha aí que vocês vão, ó, observar esse link, digita esse link aí no navegador de vocês, que já vai direto para o site, certo? Vamos lá pra essa história? Vamos que a vai projetar, né? Ó, querendo muito contar essa historinha pra vocês. As bonecas, né? Da Vó Maria. Maria. Vamos lá? Então, vamos que vamos que vamos que vamos. Começando. As bonecas da Vó Maria. Ó, Careta, Badu e Faiola são três irmãs que não se desgrudam, né? Elas gostam muito de aprender. Brincar e inventar aí, né? Profissões novas. Pois é. Elas não se desgrudam e são bem lindas, viu? Continuando. Areta, né? Hoje eu serei uma cuidadora de estrelas. Faiola, e eu, guardiã da lua. Badu, eu vou criar novos planetas. Elas também adoram passar as férias na casa da Vó Maria, que cheira a canela e tem uma risada gostosa que faz todo mundo rir com ela. Um certo dia, Vó Maria pegou um cesto com meias velhas e tecidos coloridos. Chamou todas para a sala e começou a dizer. Agora, vou contar uma história sobre três princesas de um reino encantado que precisa de salvação. E está no nome de cada uma delas a chave da solução. Elas se chamam Coragem, Audácia e Determinação. Gostei do efeito. Enquanto falava, Vó Maria tirava algumas peças do cesto e bonecas pretinhas criava. Ao final da história, as meninas ficaram encantadas, porque se viram nas próprias princesas, bem ali pela vovó montada. Olha só, que lindas elas são, ó. Quando voltaram às aulas, as irmãs levaram suas bonecas para a escola e as outras crianças começaram a se interessar. Onde achamos mais dessas para brincar? Olha só. As bonecas eram únicas e foram todos pedidos, foram tantos pedidos que sozinha a vovó não daria conta. Então, a família se reuniu e Vó Maria a todos ensinou. Um aprendizado passado de geração para geração. Que, olha, se perpetuou. Olha os pedidos, né? Pedido de boneca. Cada um queria uma boneca aí diferente. Tinha uma professora rosa. Um pedido, né? De Faiola, que era uma boneca Gui, dois bonecos Maria. E a Ara pediu uma azul. E todo mundo estava aí simplesmente pedindo as bonecas de Vó Maria. Hoje, Aretha, Badu e Faiola ajudam uma loja de bonecas que a família montou. Ao lado das inseparáveis, né? Coragem, audácia e determinação. Que, especialmente para elas, a vovó criou. Olha que bonecas lindas, né? E todas feitas de meia, gente. Olha só. Vamos ver? Olha só que é a loja de bonecas. Olha. E cada uma mais linda que a outra. Bom, a prova vai voltar aqui para vocês, certo? Deixa eu só parar isso aqui, parar a tela agora. Voltei para vocês. A vovó Maria lá fez bonecas com meias, né? E o que vocês acham aí, né? Que está por vir na nossa aula. Vamos lá, então, né? O que a prova vai trazer aqui de novidade. A prova preparou aqui grandes surpresas. Mas, né? Tem algumas coisas aqui que a prova precisa aí. Explicar para vocês. Deixa só a prova conseguir terminar de colocar aqui. Vamos lá. Bom, vamos fazer agora fantoches com meias, né? A prova até pensou aí nessas bonequinhas de meia. Mas se a prova fez essas bonequinhas de meia, né? Ia dar trabalho, mas vocês também conseguiriam. A prova vai dar umas dicas aqui. Vocês vão conseguir fazer bonecas, fantoches, tudo direitinho. Mas para fazer esses fantoches aqui com meias, né? O que vocês vão precisar? Uma meia de qualquer cor, né? Aí a Pró trouxe aqui para vocês o quê? Branca, essa branca aqui. Ela já está, ó, já foi utilizada, inclusive. Mas está lavadinha, tá, gente? Olha, duas meias bem branquinhas que já foram aqui utilizadas. E a Pró trouxe outras aqui para vocês verem que pode ser utilizada o quê? Tanto meia nova como essas daqui. Como meias que já foram o quê? Olha, utilizadas. E aí tem, né? Botões para fazer os olhinhos. Se você quiser utilizar botões, mas você também pode utilizar o quê? Caneta. Porque vocês sabem que a Pró Maria sempre traz, olha, uma ideia. Não tem aquilo em casa, não se preocupe. A gente pode utilizar aí uma outra coisa. Caneta, né? Hidrográfica, que é o que a gente chama aqui, né? De piloto, hidropor. Caneta hidrográfica permanente. Lã de qualquer cor. A Pró trouxe aqui, né? Era para fazer os cabelos. E retalhos de tecido. E olha só, a Pró trouxe aqui, né? TNT, trouxe algumas coisas que a gente pode utilizar. Cola quente ou, no caso aqui, a gente trouxe o quê? Agulha e linha. Porque a gente achou, na verdade, que a agulha e a linha fossem um utensílio que vocês iriam conseguir aí com maior facilidade nas casas de vocês. E já a cola quente não precisa de uma pistola, da cola. E a agulha e a linha daria para utilizar aí tranquilamente. Bom, e o modo de fazer, né? Um texto aí instrucional para vocês. Qual seria o modo de fazer? Vista a meia, né? O que é vestir aí a meia? É o quê? Você, ó, colocar a meia assim na sua mão, né? Mas não se preocupe não, que a Pró não já está ensinando, não. A Pró está só lendo aqui as instruções para vocês. A gente vai fazer aqui o nosso, ó, passo a passo. Então, vista a meia nas mãos e define quais pontos ficarão os seus olhos. Boca, nariz, cabelo e afins. Para a gente saber isso, a gente vai fazer o quê, ó? Olhar e sair demarcando aqui as coisas que a gente vai fazer. Se a sua meia for daquelas bem grossinhas, você pode virá-la do avesso e usar a parte mais felpuda para fazer o fantoche, né? Nesse caso aqui, a nossa não é daquela mais felpuda, é uma mais lisinha. Aí você decide o lado que você quer usar. Corte várias tirinhas de lã para criar os tios de cabelo do seu boneco. Junte-as, né? Todas e amarre no meio, utilizando outra tira, criando aí uma espécie de pompom. Feito isso, né? Pregue o cabelo no topo da cabeça de seu boneco, utilizando a cola quente. Ou dando um pontinho mesmo, costurando ali tranquilamente. Com a canetinha, né? Faça aí os detalhes que darão novos atributos para o seu fantoche, né? Como o nariz, a boca, um par de olhos, bigodes, né? Pintas e sardas, né? Hora de você soltar aí a sua imaginação. Use os retalhos de tecido, né? E aí você pode criar orelhas, roupas, acessórios, língua. O que você achar necessário. A mágica vai acontecer. A gente vai agora para a nossa parte, né? Mais divertida a parte da criação. Vamos lá? A Pro vai organizar aqui para a gente começar a criar esse fantoche com meia, viu? E a Pro Maria, né? Está aqui com todo o seu material. As meias, porque eu sou ousada e vou tentar fazer dois aí, se o tempo deixar para a gente, né? Aquela meia que a gente, ó, perde um pé e fica com outro. Um exemplo é esse aqui de Pravânia, viu? Eu acho que ela perdeu um pé, gente. Tenho quase certeza. Que ela que trouxe a meia, viu? Eu acho que ela trouxe um pé e cada um que ela perdeu. E ela trouxe para a gente aqui. Eu percebo que são diferentes e os pés são diferentes também, né? Aqui, eu acho que esse aqui é o dela. Esse aqui certamente é de Yasminha, filha dele. Acertei? Está vendo? Acertei. A Pro trouxe os cordõezinhos, porque a gente pode usar a imaginação. Gente, isso de férias, né? Usem aí o que vocês têm em casa. As dicas de Pro Maria aqui são todas para coisas que vocês já têm em casa e vocês podem utilizar. Eu já fui criança, né? E utilizava tudo o que tinha em casa para poder brincar. E fazer essas coisas aqui era o que eu mais amava na minha vida, né? Porque eu utilizava coisas que certamente iriam ser jogadas fora e transformavam em brinquedos para mim. E a melhor parte disso é que são brinquedos únicos. É seu. E se um coleguinha fizer junto com você, o dele não vai ser igual ao seu. E você pode, olha, ir criando, 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 criando o quanto que você quiser. É, trocar com um coleguinha, ah, quero brincar com esse. E reaproveitar coisas que a gente já fez aqui nas nossas aulas, o que é bem mais bacana, né? Aí, olha, a avó Maria lá, né? Estava fazendo as bonecas e essas bonecas geraram renda. Imagina só a sua família aí, né? Fazendo fantoches. Imagina só, fantoche de várias maneiras para vender e ganhar um dinheirinho, quem sabe, né? Mas vamos começar. As meias já estão aqui separadas, olha só. A nossa lã está aqui também. A Pró trouxe aqui, né? Outras meias novas que a gente não vai cortar. A gente vai deixar aqui, tá? Ela é só para representar. A gente não vai cortar essa lã. Piloto que está aqui, né? E os tecidos que a gente vai utilizar para fazer a roupa. Esse vermelhinho aqui a gente pode utilizar para fazer um lacinho, para fazer a parte da boca. A tesoura, né? Nesse momento a gente vai utilizar uma tesoura mais afiada. E aí, por isso que a tesoura de tecido é uma tesoura maior, a Pró recomenda aí que vocês façam o quê? Peçam auxílio aos responsáveis de vocês. E que maravilhoso, né? Não é só brincar. É brincar e ainda brincar aí com a família inteira, todo mundo participando. Dá até para fazer um concurso, um desfile de fantoches. Mas imagine só para a Vânia, um desfile de fantoches, ó. A própria se tinta aqui, se a gente precisar para alguma coisa, certo? A agulha e a linha estão aqui. E vamos lá, né? A primeira dica que ele dá lá é o seguinte, olha. De você pôr, né? A meia aqui na mão. E aí você vai medir, né? Aonde é que as coisas vão ficar. Quando eu dobro aqui a minha mão, olha só. Eu consigo ter o meu limite aqui. Então eu sei que esse aqui vai ser o final da minha cabeça. Aí o que é que eu faço? Eu vou demarcando os lugares com a canetinha. Dobrei aqui, ó. Então eu já sei que aqui, nesse lugar, ó. Nesse lugarzinho aqui é o finalzinho. Vai ser onde eu vou colocar o meu cabelo. Aqui, né? Eu já sei que eu vou abrir nesse espaço aqui para colocar a boca. Olha. Os meus olhos têm que ficar aqui, porque o meu nariz, ele vai ficar aqui, ó. Os olhos aqui. Não sei se dá para vocês verem aí por conta da iluminação, mas, ó. Tem marcações aqui, ó. Aí a prova vai só escurecer aqui para vocês verem. Aqui seria o nariz, né? Aqui seriam os olhos. E aqui seria onde vai ficar o cabelo. Aí, eis agora a grande questão. Toda meia tem uma junçãozinha aqui, né? E aí essa junção a gente vai, ó, cortar. Por que a gente vai cortar, Pró? Porque nesse lugar aqui a gente vai fazer sabe o quê? A boca. Ó. A gente vai tirando aqui os excessos, olha só. E aí como é que eu vou saber, né? O que colocar aqui? Se eu vou fazer a boca e eu disse que minha boca ia ser o quê? Desse material aqui, né? Vermelhinho. Então, ó, eu coloco ele aqui em cima. Vou colocar ele aqui, olha só. Direitinho. Coloquei, ó. Tá vendo? E vou passar uma canetinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Risquei aqui. Ele tá riscadinho aí. Vou dobrar. Tá vendo? Quando eu dobrar, aí eu venho com uma tesourinha pra cortar. Por quê? Quando a gente abre a boca, tem a parte de cima e a parte de baixo. Nossa fantoche também terá a parte de cima e a parte de baixo, ó. E a gente vai cortar aqui. Para formar aí a parte de cima e a parte de baixo, ó. Vamos deixar aqui do lado. E o que é que a gente vai fazer, né? A gente vai precisar aqui, ó, ver o tanto que a gente vai abrir aqui. Pra caber aqui dentro certinho, ó. O quanto que a gente abre aqui. Pronto. Tá aqui. Agora eu vou fazer o quê, ó? Costurar. Só que se eu costurar aqui por esse lado, a minha linha vai ficar aparecendo. Aí eu vou, ó, pro lado de dentro da meia. Ó, a meia já tá abertinha aqui. O lado de dentro, eu coloco a minha boquinha aqui, ó. Acabou até ficando um pouquinho mais larga do que eu que deveria. Vou encurtar aqui mais um pouquinho. Ó. Aí você vai olhando e vai fazendo os ajustes. Bom, a minha linha tá aqui. Eu, obviamente, né, esqueci de passar a linha na agulha. Mas isso aqui não é falha nossa, não, tá? Aqui a prova é cortar. Pior, gente, é em máquina de costurar. Que você, de fato, não tá enxergando nada. E aí tem aquela luz lá que você não enxerga direito. E aí você fica tentando. Prova aí, ó, tá ali no desespero. Já doida pra vir aqui, dizendo ela que ela enxerga mais do que eu. Doida, gente, pra vir. Dizer assim, ó, eu enxergo mais do que ela. Mentira. Chega tá ali agulinhada. Ela tá ali do lado pra prender. É pra justificar aí as... Foi que a meia dela sumiu do armário. Aí, como você tá, ó, do avesso, né, você vai costurando aqui, ó. Tá vendo? Vim devagarzinho. Não precisa pressa. Se não conseguir, chama aí o seu responsável, tá? Não precisa... Não precisa... Ah, eu tenho que saber costurar pra poder fazer o fantoche, não. Quando eu comecei a costurar, eu costurava de qualquer jeitinho. O importante, gente, era naquele momento ali, tá? Eu consegui fazer. Ia costurar a boneca, fazia esses fantoches também. E existem várias maneiras de costurar. Você pode ir, ó, de cima pra baixo, ó, só com a Pró tá fazendo, tá vendo? Pode ir assim, tá vendo? Ou você pode ir dando um lacinho, ó. Fazendo assim, ó. Tá vendo como a linha tá aqui? Tá vendo? Ó, sempre de baixo pra cima aí, ó. O que chamam de alinhavar. Você pode fazer das duas maneiras. O importante aqui nesse momento é que você possa ser o brinquedo, gente. É você poder aí se divertir nessa série sem gastar, né? Porque a gente falou tanto aqui sobre sustentabilidade, sobre reaproveitamento, sobre reciclagem. E percebam que mesmo a gente estando aqui, nós estamos, na verdade, em uma semana comemorativa. Não deixa de ser uma semana comemorativa. A gente tá conversando, falando sobre coisas bacanas. Vocês vão aprender várias coisas legais aí essa semana. É uma semana também que a gente tá fazendo, nós estamos, né? Fazendo uma retomada de conteúdo. A gente vai falar de matemática. A gente vai falar, assim, de português, né? De ciências humanas, né? De todos os conteúdos. Por quê? O nosso dia a dia é cheio, gente, daqueles conteúdos que a gente viu aqui na sala de aula. Na nossa sala de aula virtual. E que vocês acompanharam aí da casa de vocês. Que vocês acompanharam aí, né? Pela TV, pelo YouTube, né? Exercitaram. Fizeram tudo, né? Nos prestigiaram também. Até porque, sem vocês aí do outro lado, não teríamos aulas, né? Como estivemos aqui. E aí você, pra estar aqui conversando, tá parecendo realmente igual a Maria, né? Contando uma história. A gente, será? Eu já tô com o nome, né? Daqui a pouco, já tô até vestindo aí a situação de ser igual a Maria. E aí você vai reaproveitando, ajudando o planeta. Porque existem coisas que, às vezes, a gente joga no lixo. Uma fruta que a gente joga no lixo que, ah, acho que eu não vou utilizar mais pra nada. Tem muita. E a gente vai reaproveitando aí as coisas e dando uma outra significação. Porque, às vezes, quando a gente vai lá na loja e compra um brinquedo, beleza, se diverte e tal. Mas o prazer de você fazer aquilo com que você vai brincar tem uma significação muito, mas muito maior mesmo, né? É muito mais divertido, é muito mais prazeroso. Você dizer, ah, eu comprei. Legal. Mas dizer, eu fiz. Não tem preço. Não tem preço mesmo, viu? Podem dizer aí, fazer o fantoche de vocês. Esse fantoche, ó, você pode dobrar, né? Você vai fazer, você pode dobrar, cortar a parte de baixo, fazer perninha se você quiser, né? Existem vários vídeos aí na internet de brinquedos que vocês podem fazer em casa. Com os responsáveis de vocês. Reaproveitando o material, né? As coisas que vão ser jogadas fora. Olha que bacana, né? Você pode... Ah, eu não tenho tecido vermelho aí pra boca. Mas você pode ter uma blusa preta, por exemplo, né? Uma camisa preta que via ser jogada fora. E você pode aproveitar isso aqui. Ó. Pronto. Eu dei um nozinho aqui. E terminou aqui de costurar essa parte. Vamos desirar pra ver se deu tudo certo? Olha só. Ó. Certinho aqui, ó. Tá vendo? E aí a gente já tem aqui, ó. Vai arrumando. É, obviamente que a Pró não costurou, tá vendo? Então, querendo ou não, a gente já tem o quê? A boquinha. Mas aí a gente vai aproveitar o quê que a gente falou, ó? A boquinha a gente vai dobrar aqui, não foi isso? A gente fez demarcações. O que seria o olho, o nariz e o cabelo. E a gente vai usar o quê? O piloto. Pró tem tinta colorida em casa, né? Desnaga aí de tinta colorida. Aí o que é que você faz? Você pode usar. A Pró tá usando aqui, ó. Tá vendo? E aqui eu vou desenhar os olhos. Você pode colocar... Se você tiver botão aí na sua casa, você pode utilizar. Mas assim, às vezes a gente não tem um botão, mas tem a canetinha colorida, né? E a gente vai fazendo o quê? Com aquilo que a gente tem em casa, ó. E aí aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Vou botar um azulzinho. Eu queria botar de uma outra cor, mas... Vamos lá. A Pró tá usando... Percebam que a Pró sempre procura com vocês utilizar aquilo que ela tem aqui. Bom, vamos imaginar que é uma menininha, né? Imaginando isso, vou botar aqui um blush nela. Ó, é um blushzinho aqui. Abaçadinho aqui. Ó, meninas, vão me entender. A maquiagem do blush. Ó. Prontinho. Temos um blush. E agora a gente vai pra parte legal, que é a parte do cabelo. Essa parte pro Avânia vai vir nos auxiliar. E aqui pro Avânia. Bota dois dedinhos assim pra mim. Dois dedinhos assim. A gente vai fazer o cabelo. Ó, e a gente vai desenrolando. Pode afastar mais um pouquinho. Não, é só a mão, os dedinhos. Você pode vir pra cá. Os meninos já lhe conhecem, filho. Aqui, ó. E o que a Pró tá fazendo? Olha. Enrolando. Aí você pede ajuda de alguém pra ir enrolando, né? Mas Pró, eu não tenho lã. Não tenho dinheiro pra comprar lã. O que você pode fazer? Corta retalho de tecido. Faz um cabelo colorido. Um cabelo rosa. Já pensou um cabelinho? Um cabelo estampado? Você que... Você é o dono do seu brinquedo. É você que vai determinar aí o que será feito. Olha só. Bom, vou parar aqui. Pronto pro aí. E vou fazer o seguinte. Vou aproveitar a minha... Ó, a mesma lã. E vou dar um nó. Só isso que eu vou fazer aqui, ó. Dei um nó, tá vendo? Dei um... Bem apertadinho. E ó, vou cortar aqui, ó. Pró, me façam um favor para nós todos. Pega o teatrinho ali. Ó. E já estou colocando aqui o cabelo do meu fantoche. Nesse momento de desespero, que o tempo tá acabando, a gente vai fazer o seguinte. Colocar mais um pedacinho de olhinha, né? Ó. Minha agulha. Gente, quando eu era pequena, eu sempre enxerguei esse negócio da agulha muito bem. E aí as minhas tias sempre pediam, né? Coloca aqui que eu não tô enxergando. Quem nunca, né? Pediu uma criança pra poder colocar. Supondo que a criança, coitada, tinha a obrigação de enxergar mais do que a gente. Ó. Pra não ficar. E aí eu já sei que é o quê? A gente já marcou o lugar do cabelo, não foi? Ó. Aí eu venho aqui, ó. E vou começar a dar umas duas costuradinhas. Pró, na minha casa tem cola quente. Posso usar? Pode. Ó. Vou deixar o cabelo dela solta. Vou deixar ela ser uma pessoa liberta. Negóis de prender cabelo, não. Vou só botar um laço aqui, porque boneca minha sem laço não é minha, né, gente? Por favor. Ó. Tô forte, já quebrei aqui a linha. Vou botar um laço. Não sou obrigada a ter boneca sem laço, gente. Podem botar um vestido. A Pró não vai colocar um vestido, porque o nosso tempo tá meio corridinho. Uma pena. Vou fazer uma hashtag aqui. Aulas com uma hora. Precisa. Né? Aqui, ó. E a Pró tá fazendo um laço aqui. Dá um... Cadê a agulha, Pró? Gente, Pró Vânia. Ó, Pró Vânia tá demais. Pró Vânia está me sabotando. Ela pegou a agulha e levou. Tá com medo de que eu me fure, gente. Pró Vânia pode ficar tranquila. Pró Maria, ela só cai. Furar, ela não se fura, não. Meu ramo é cair. É levar o nosso estombo. Pró Vânia tá querendo ensinar pra Maria costurar. Alguém desse? Alguém crê? Alguém crê? Ninguém crê, né? Pró Vânia querendo ensinar, gente. Esse mundo tá perdido. Olha. Deixa eu só dividir aqui as linhas. Ela ficou curtinha. Olha, não. Vou deixar assim mesmo. Não, não. Dá. Ó. É porque a agulha que a Maria trouxe, que fique claro, que foi eu mesmo que trouxe essa agulha, viu? Ela não tá lá muito boa, não. Aí aqui, ó. Isso aqui eu dou logo o meu jeito. E aqui, a gente vai prender aqui, ó. No cabelinho dela. E ela vai ter que ficar só com esse pedacinho aqui, ó. Consegui, hein? Reaproveitamento de linha, gente, aqui. Dei a tesourinha. Talvez ele soje aqui, porque a linha ficou um pouquinho curta, mas não tem nada, não. Olha só quem chegou para vocês, ó. Ai, gente. Que mimosa. E quem tá aqui? O Teatro Maricota. Vocês lembram do Teatro Maricota, gente? O Teatro Maricota ficou aqui, ó. E vocês ainda podem, ó. Vocês ainda podem aproveitar, né? E fazer aí. Ai, que ela tá pra você estar feliz. Ai, ela tá feliz, gente. Gente, eu sou muito beijo. Eu sou assim, realmente, tá? E qual nome que a gente poderia dar pra ela? A gente pode escolher o nome. Vocês podem colocar aí, viu? Pra quem tá lá no YouTube. O nome para a minha nova boneca. Eu tenho uma que é a Josefina. Outra aqui é a Filomena. E precisamos de um nome para a nossa nova amiga. Vou colocar um saiódice aqui nela e vamos. Beijo? Beijo. Gente, tchau. Mais uma aula concluída aí com vocês. Foi um prazer enorme. Você também gostou? Gostou? Acheu divertida a aula? Ah, lógico que ela achou divertida, gente. Acabou de ser criada. Criem aí os brinquedos de vocês. Se divirtam. Um beijo enorme. Quero todo mundo se divertindo muito aí nas séries, ó. Um beijo de Pró-Maria e um beijo da nossa Sinome aqui, né? E até a nossa próxima aula. Um cheiro!